Olá pessoal, nesse vídeo vamos nos dedicar a demonstrar o número 27, um número natural na base binária. Vamos dividir 27 sucessivamente por 2. Vamos ter atenção especial a todos os restos obtidos nestas divisões sucessivas. Os quocientes serão de grande importância na representação geométrica de 27 agrupado de 2 em 2 elementos. O número obtido corresponde a 11011 na base 2, considerando todos os restos obtidos a partir do último, do último quociente de valor 1. Observemos agora a demonstração deste número na base 2 em sua multiplicidade. Teremos 1 vezes 2 elevado a 4ª, mais 1 vezes 2 elevado a 3ª, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, e finalmente 1 vezes 2 elevado a 0. Calculando as potências e as suas respectivas multiplicações, obtemos os números naturais que ao serem somados, regressamos ao número de 27 na base 10. Agora, demonstraremos o número de 27 de forma geométrica. Neste momento, teremos especial atenção aos quocientes obtidos nas divisões sucessivas de 27 por 2. De início, nós teremos 13, 13 agrupamentos com 2 elementos. Finalizando os 3 agrupamentos, vamos agora buscar por mais 6 agrupamentos 2 a 2. Agora, 3, 13 agrupamentos 2 a 2 elementos, dentro que já agrupamos. Nós devemos sempre considerar os agrupamentos anteriores. Percebemos que podemos agrupar 3 grupos com 2 outros conjuntos. Verificamos aqui que cada um, cada um destes agrupamentos dará origem a uma potência de base 2. Neste último momento, olha, destacamos o agrupamento, um único agrupamento contendo mais 2 elementos. Este corresponderá à potência de base 2 elevado à 4. Observe a associação das cores e os agrupamentos. Agora, a potência de 2 elevado à 3, ou seja, eu tenho neste grupo 8 elementos. Neste novo grupo, eu tenho apenas 2 elementos. E neste último isolado, não se agrupou com nenhum outro elemento, 2 elevado a 0, apenas 1 elemento. Observamos agora que 2 elevado a 2 é a potência que não corresponde a nenhum agrupamento significativo, que tenha permanecido de forma isolada ao final, como obtivemos todos os outros. Este vídeo é parte do tema da matemática correspondente aos números naturais. Para mais informações, só entrar em contato pelo WhatsApp abaixo e pelo Instagram Geomática. Um abraço a todos e obrigado.